A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe brava o pão de soar, senti-o pichea mai frumos e mai vânto-n saco-o Cã-i vreo veniţa, apa-team, desu pe-estri, te ajuta-n trate-n bucã-tô Mãe brava o pão de soar, senti-o pichea mai frumos e mai vânto-n saco-o Mãe brava o pão de soar, senti-o pichea mai frumos e mai vânto-n saco-o Тud戴ava o pão de soar, senti-o pichea mai contrasto-n saco-o Tud戴ava o pão de soar, senti-o p neural覷講a asvitya mai vânto-n sisi breast! Descubre, pode, descubre. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora o que eu vou no América? Saúde-se, e agora o que eu vou no América? Saúde-se, e agora o que eu vou no América?